Oi pessoal, tudo bom? Tô passando aqui pra dar a minha opinião sobre o curso Profissão Home Officer. Meu nome é Flávia, de formação eu sou advogada e há bastante tempo eu vinha procurando algo que eu pudesse desvincular, né? Do escritório, mudar de profissão, mudar de rotina, ter qualidade de vida. E aí vocês já viram, né gente? Advogado desconfia de tudo. Mas acessei o site, gostei da proposta, gostei da forma de trabalho, bateu com o que eu tava procurando pra mim. Então, adquiri o curso e após adquirir o curso eu fiquei extremamente surpreendida porque existe um suporte muito bacana mesmo, ou seja, eu não comprei o curso e me virei, né? Todas as minhas dúvidas eu tive com quem sanar, eu tive com quem conversar e isso ajuda muito, né? Principalmente pra mim que venho de uma área que não tinha nada a ver com isso. E outra coisa que me deixou muito segura também foi o fato de eu poder acessar o curso e caso não seja aquilo que eu estava procurando, eles devolvem o seu dinheiro dentro do prazo de garantia sem problema algum. Ou seja, foi uma série de fatores que me fizeram ter extrema segurança e adquirir o curso. Mas, né? O mais legal, o mais importante de tudo é que com isso tudo eu já tenho tido resultados, já tenho conseguido receber, né? E de uma forma muito tranquila, de uma forma muito... Sem cobrança de chefe, sem ter que pegar meu carro e sair pra trabalhar, sem ter que enfrentar uma audiência, sem ter que ficar escutando o outro lado de cliente, enfim. Foi a mudança que realmente eu buscava na minha vida. Então, valeu!